E vão o rei dos acessórios, ui, lançando em pôr, pôr, eita moestra, chama, isso é bondido, gato, peito, meu senhor, não fleca em som na xereca, mulher, vem na movimentação, não fica esperta, catrompa te bota pro jeito e tu perde a tua coordenação, nós arrebenta vai te tacar dentro, do jeito sensacional, vai, joga a xereca por cima, pro jeito da vida, o que cinqenta e cinco minutos foi na próxima, Firsta First! 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2 eu já não, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Então flex, som na xereca, mulher, vem na movimentação Então fique esperto, já trova, debota, conjeito, entro o pé da tua condenação Nós arrebentamos aqui, tá cá dentro, até você passar mal, então vai Joga a xereca por cima, conjeito, menina, os validos mais Today I don't feel like doing anything, I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Today I don't feel like doing anything, I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone Today I swear I'm not doing anything Alô Bodo Frango, tamo junto e bichurado Paredão Zé Motos, Paredão Pegação Carreta R.R.A.E. Alô Tudu CDs, Adria CDs, Bugi do Carvaco Andrade Downloads, Jamashen Live, o velhão do Brasil Puxa é um mocega, já sabe quem é né? Isso é bondido, gato preto Oh, manzane, popopô Eita, molesta, chama Oh, e malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro, sussurra, meu nome só mexe com preto Ai, oh, e cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, fica do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara De safada, puxa meu cabelo assim, fico molhado Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não para Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara De safada, puxa meu cabelo assim, fico molhado Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não para Felipe, beat, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa a meu cabelo assim, fico molhado Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não para Bugo, sussurro, não para Bugo, sussurro, não para Chama DJ Calixto, né? Felipe, beat, bondido, gato, preto Tá aquele feitão, papai? Traz raspos de jovem, sobra de foda e põe Eu tô com certeza, eu vou com certeza aqui, pô Isso é o cara, eu vou dar uma na qual Chama E malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TB, tem maneiro Sussurra, meu nome, zoe, mexe com o preto E cintura de mola, ela Lembrei de cintura de bom em bom, hein Ela mexe comigo, ela senta pra cá Vou sentar por cima da maca, valgada, Te olhando de costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Chama no teu bugo, sussurro, não para Vou sentar por cima da maca, valgada Te olhando de costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Chama no teu bugo, sussurro, não para Felipe, beat, não para Me arranha gostoso, não para Me soca de novo, não para Não para, não para Deixa meu cabelo assim, fico molhada Chama no teu bugo, sussurro, não para Bugo, sussurro, não para Bugo, sussurro, não para 0839-93-37-70-77 Só falar com o Bruno Pancada Aquele jeitão, papai Alô, Bruno Odonto Paredão Jantar, comissário de veículo Tamo junto Isso é, bandido Gato Pedro Alô, Jafim C10 E aqui em C10, o cabelinho na régua Já sabe quem é, né? Isso é, bandido Gato Pedro Passando em pouco Eita, amoresta Chama Eita, novinha safada Loucona, pirata Totalmente maluca Me levou para dentro do chevet Tirou minha roupa e rasgou minha blusa De repente ela foi se envolvendo Cabuca, descendo e aconteceu E agora estou imaginando Pensando direto O talentinho que ela me deu Desceu Desceu Com a boca Ela desceu Desse jeito Enlouquece pivete Com aquele talento E ela me deu Vai Desceu Desceu Com a boca ela desceu Desse jeito enlouquece, pivete Ele não quer que ela não Eita novinha safada, loucona Pira totalmente maluca Me levou pra dentro do chevet Tirou minha roupa e rasgou minha blusa De repente ela foi se envolvendo com a boca Descendo e aconteceu E agora tô imaginando Pensando direto no talento que ela me deu Desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito enlouquece, pivete Com aquele talento que ela me deu Vai, desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito enlouquece, pivete Com aquele talento que ela me deu Vai, desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito enlouquece, pivete Com aquele talento que ela me deu Desceu, desceu, com a boca ela desceu Desse jeito louca, espi velho, ele é quieto e ela não vai 083-09-337-777 Só falar com o coto com a cara, viu? Chama, chave pro escritório, prangula, cheque dele, craque do rio Poxazinho, vacideira Já sabe quem é, né papai? Isso é bonde do gato feio, ao vivo chama o povo Boa sani, pô, pô, pô Porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama, porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol, me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol E pra novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa, mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placas cheio de novinha, os boy de Ferraria andando sozinho Porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol, me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama, porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama, isso é bonito, gato preto Ao vivo, com o I Reinaldo Gravações JP e o Pipe também tamo junto Black CDs, Globo CDs, R760 E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando Por que a minha vida é assim? Nossos placas cheios de novinhos Vó de Ferrari andando sozinho Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Chama, isso é bonito, gato preto Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Puxa, é um mocega Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? 2, 0, 2, 2, 2, 0, lá vem de mim Não me quer depois Diz que tá fácil E eu vou lá do galudão De gatinho só espera não deixar Eu te pedi uma mamada E tu aceita A mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 A mulher realizou tudo o que me pedi hoje A mulher realizou tudo o que me pedi hoje E sai iPhone fortinho Tudo fortinho Ela diz que não Seu cabelo é bucho fortinho E eu tô cego Eu tô fortão Mas esse é o gato preto Caralho Só lança grava A mulher realizou tudo o que me pedi hoje E eu vou lá do galudão De gatinho só espera não deixar Eu te pedi uma mamada E tu aceita A mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 E tá tudo o que me pedi hoje A mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Quis iPhone fortinho Tô fortinho Ela diz que não Seu cabelo é bucho fortinho É na tanteca Boto fortão Ex iPhone fortinho Tô fortinho Ela diz que não Seu cabelo é bucho fortinho É na tanteca Boto fortão Olha quis iPhone fortinho Eu tô fortinho Ela diz que não Seu cabelo é bucho fortinho Mas na sorte Esse iPhone fortinho, tá fortinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo fortinho, ainda tá certo pra tô fartão Mas esse é o gato preto, caralho, só lança grava MC Tritil e o gato preto, babapá, de um varedão Ei, som, a teste, vai balançando legal Eu tô passando o som do paredão Eu tô balançando legal, vai, vai É o teuzinho, o bônjuge do gato preto Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida Jareca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida Jareca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona E se você tiver estressado Pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca Nós vai pro baile do doze E se você tiver estressado Pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca Nós vai pro baile do doze Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida Jareca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida Jareca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Chama, tá aquele jeitão, papai? Vai Vai Passando em pouco Pega, pega minha boca Tá cheio de cusa aqui De gurinho Pera aí, bugi do cavalo Pega, espere aí Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida Jareca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Se não ganha mais vida Jareca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda Louco Lós vai pro baile do doso Se você tem estressada Pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda Louco Lós vai pro baile do doso Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez Esse CD aqui é o nome do Potência, viu? Ivan, o rei de os acessórios É o melhor que tá dentro, fi Chama Isso é bondido, gato preto Alô, fugido, cavaco Black CDs, flores CDs R27 CDs, o povo dos paredões O chamo o Seger Chama Isso é bondido, gato preto Oh, passando em pouco, pouco E a moresta Bota no som pra correr Ui Bem assim, ó Eu sou de caça, sou de boa, postura de caldo Observando tudo com o meu copo na mão O gráfico tá batendo, tem rabinho, tá balançando Tem maloca de quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole, então respeita a mina O réplas catamento, que o não é não Resenha na favela é sempre suave Não tem vida, a vontade muda a direção E o gráfico tá batendo E a rabinho tá balançando O couro tá comendo, man E o pau tá quebrando, nego Vai no chão B Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Vai no chão B, 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 vai no chão B. Isso aqui, puta, é daquele modelo, é aquele gato preto ao vivo, no bar do conseguim, pronto, aquele jeitão papai, alô Leo Santana, tamo junto mixurado, é um trava língua da mulete, não é o cara da pra desenvolver esse negócio aqui. Ui, é assim ó, eu sou de casa, sou de boa, posso chorar de calma, eu observando tudo com o meu copo na mão, o grafo tá batendo, tem rabia, tá balançando, tem maloca de quebrado, tão pega a visão, por mais que ela demole, então respeita a mina, esqueceram o bag nessa parte foi? Resenha na favela é sempre suave, tem muita diversão, porque o grafo tá batendo, e a rabia tá balançando, agora tá comendo B, vai no chão B, vai no chão. Vai no chão B, 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 vai no chão, B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão O que você tem da Baiba Shop? Uma música dessa. Chama. Isso é bondido. Gato preto. Oh. Vem assim, ó. Vem, morenista, desfazer a morena aqui. Vem, morenista, desfazer a morena aqui. 15 milhardes, cintapas, com você se iludir. Vem, morenista, desfazer a morena aqui. Vem, morenista, desfazer a morena aqui. 15 milhardes, cintapas, com você se iludir. Vem, morenista, desfazer a morena aqui. 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 Vem, morenista, desfazer a morena aqui Vem, morenista, desfazer a morena aqui Que vim igual de cintapas com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena aqui Vem, morenista, desfazer a morena aqui Que vim igual de cintapas com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena aqui Vem, no toma, toma, vai no toma, toma Pirainha, safadinha, toma, toma Pirainha, safadinha, toma, toma Venha tomar tomar, venha tomar tomar Pirainha safadinha, toma tomar Venha tomar tomar, venha tomar tomar Pirainha safadinha, toma tomar É daquele poder, papi, chama Batei, 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 não Ui Vamos fugir do cavaco Flex CDs, Louve CDs RD7 CDs, tamo junto Que LCD tá ali com o baile rebatendo Nas beisola, velho Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.